Fala galera, aqui é o Exkin e eu vim explicar pra vocês porque eu tava triste, porque muita gente ficou tipo, ué, ele tá triste mas ele não fala o porquê E nessa gameplay eu vim explicar porque que eu tô triste Eu recebi uma notícia que me abalou demais, cara, tipo, eu fiquei sem chão quando eu recebi essa notícia E, cara, eu tava, nesses últimos dias eu tava deitado na cama o dia inteiro, cara, assistindo vídeo da Bad Tipo, eu fiquei o dia inteiro deitado na cama, mano, eu tava sem vontade de comer, sem vontade de levantar, tipo, sem vontade de fazer nada, tá ligado Só que ontem eu percebi que eu não posso ficar triste, mano Tipo, agora não, agora eu tenho que aproveitar cada minuto, cada segundo, mano, é importante Que, desculpa aí pelo áudio, tá ruim, galera, é que eu tô com o nariz meio trancado agora Eu recebi a notícia que a minha avó não vai durar muito tempo, tá ligado E quando eu recebi essa notícia, cara, isso me abalou demais, mano Aí eu tô tentando ir quase todo dia ver a minha avó, cara, tipo, eu tô me esforçando demais, mano Eu quero aproveitar cada segundo ao lado dela, cara Porque ela é muito importante pra mim É a pessoa mais importante da minha vida, mano E eu tô indo lá quase todo dia, cara, ver ela E só ontem eu fui perceber que, cara, ela tem pouco tempo, tá ligado Porque pode acontecer a qualquer momento isso E ela tem pouco tempo, mano Só que, mano, ontem eu fui perceber que ela tava feliz, cara Tipo, ela tava sorrindo Como sempre, como se nada tivesse acontecendo, tá ligado Ela tava feliz Só de tá me vendo, vendo que eu tava preocupado com ela e tal Cara, ela tava muito feliz E eu fui perceber ontem, mano Que eu não posso ficar triste agora Eu tenho que aproveitar cada minuto, cada segundo ao lado dela, cara Eu não posso ficar triste agora Tipo, tudo bem eu ficar triste depois Mas agora, mano Agora eu tenho que ficar feliz Eu tenho que aproveitar cada segundo ao lado dela E se você tem alguém importante Se você tem alguém importante na sua vida Cara, chega nela Dá um abraço E fala o quanto você ama ela, cara Porque amanhã pode ser tarde Porque a vida, cara A vida não é justa, mano Principalmente com as pessoas boas E eu falo isso por experiência própria, mano Porque minha avó é uma pessoa A melhor pessoa do mundo que eu conheço, cara E a vida é cruel, tá ligado Ela não é boa com as pessoas boas Mas... Sei lá, cara Uma hora a vida vai dar uma explicação Porque ela é assim Mas... O que eu tenho pra dizer agora, mano É que... Aproveite cada minuto, velho Cada segundo Ao lado da pessoa que você ama, mano Porque amanhã talvez pode ser tarde E eu... Agora eu vou parar de ficar deitado na cama Me lamentando, cara Da vida Eu vou ficar aproveitando cada segundo Ao lado da minha avó, cara Vou tentar fazer ela rir o máximo possível Eu vou aproveitar Tudo, mano Porque agora não é a hora de ficar triste, mano Sim Depois eu posso ficar triste Mas agora Eu tenho que ficar feliz, cara E esse cara tomou na cabeça E na gameplay que eu postei Pegando Messi, galera Eu tava muito desanimado Eu não sei se vocês viram Mas eu tava muito desanimado mesmo Mas agora eu tô melhor Agora eu comecei a ver Que eu tenho que aproveitar, cara Aproveite o máximo que você puder, mano Se divirta Não fica pra baixo, cara Não fica pra baixo agora, cara Não vale a pena Você tem que aproveitar o máximo possível E eu tô muito desanimado E eu vim pedir também um favor pra vocês Peraí 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 Nossa, mano Que mentira Eu matei É... Eu não vou muito à igreja Eu parei de frequentar faz um tempinho Mas... Eu nunca parei de acreditar, tá ligado? Mas... Eu parei de ir na igreja Parei de rezar Parei de fazer um monte de coisa Só que agora, mano Nesse exato momento Eu comecei a voltar a acreditar, tá ligado? Eu tava até pensando em voltar a ir pra igreja, mano E um favor que eu ia pedir pra vocês Muito importante Cara Sei lá Tem gente que reza Quando vai deitar, sabe? Tipo, vai dormir A pessoa joelha lá na cama Coloca os braços Na cama E começa a rezar, mano Só ia pedir um favor, mano Reza pela minha avó Quem reza, né? E... Quem não reza Pensa positivo, mano Tipo, ah, Kim Tenha força, mano A sua avó vai melhorar e tal Porque... Eu tô precisando muito Da força de vocês agora, cara Eu... Cara, quando eu tava lutando lá Pra pegar mestre Eu recebi a notícia depois disso, tá ligado? Mano Eu sempre falava que ia desistir, cara Só que eu nunca desistia, mano Tipo, nunca mesmo Toda vez que aconteceu alguma coisa ruim Ou quando eu desanimava, cara Eu podia ficar o mais pra baixo possível, mano Eu lembrava daquelas pessoas que Falavam Mano Você não vai conseguir Desiste Para de jogar essa porra Mano Isso só me dava mais motivação, tá ligado? Eu lembrava dessas coisas Quando eu tava desanimado Eu falava, não Eu não vou ficar desanimado agora Eu vou esfregar na cara desses otários Que falavam que eu não ia conseguir E agora, mano Eu peguei mestre E nenhum desses viado Veio falar Parabéns, você conseguiu Nenhum deles, cara Eu calei a boca de todo mundo Então Se você tá em busca de pegar mestre Ou Tá em busca de algum sonho seu, cara Não desiste, mano Não deixa essas pessoas falarem O que você pode ou não pode fazer A única pessoa que pode decidir isso É você, mano Porque as pessoas só vão falar mal Te criticar Até que você consiga Quando você consegue Ninguém fala nada, mano Eles só vão tentar Como isso fala? Tirar vantagem de você, mano Porque essas pessoas Sempre vão duvidar de você Até que você consiga Porque Todo mundo Já tentou Mas não conseguiram Aí eles falam Que você também não vai conseguir, mano Mas você não é igual aos outros, cara Todo mundo é diferente Se você tem uma motivação, cara Um objetivo Ninguém pode te parar, cara Você é capaz de mover montanhas Destruir muralhas Qualquer coisa que tiver no seu caminho, mano Então não deixa essas pessoas falarem O que você pode ou não pode fazer, cara Nunca desiste dos seus sonhos Seus sonhos São seus, cara Ninguém pode falar O que você pode ou não pode fazer, mano E O que eu tenho pra pedir pra vocês é isso, cara Rezo pela minha avó E Me deem forças, cara Porque Eu nunca acreditei Que o canal ia crescer tanto, cara Eu tô com tanto orgulho Desse canal, mano Porque Vocês se tornaram Minha família, cara E Graças a vocês Que eu treino tanto Eu me esforço Pra jogar bem, cara Porque Quando eu tô jogando Muito mal Porque tem aquele dia Que a pessoa tá jogando mal, cara Eu vou admitir, cara Até o Elgato, cara Tem uns dias que ele tá jogando muito mal Mas até nesses dias, cara Eu começo a lembrar das pessoas que me dão força As pessoas que são inscritas aqui no canal Os meus amigos Todo mundo, cara Fala Kim, você é o cara mais viciado que eu conheço Cara Você é muito viciado Não deixa esses caras te abalar, não Cara Eu lembro disso E eu começo a jogar bem, mano Eu começo a jogar bem Pacas E eu não deixo ninguém Me impedir disso, mano Porque Jogar bem É uma coisa Quando você não joga Tipo, quando você não tá Num dia bem É outra coisa Já eu Eu começo a lembrar dos meus amigos Dos inscritos De todo mundo, cara Aí eu começo a jogar bem Porque eu penso Mano Eles tão acreditando em mim Eu não vou deixar nenhum boot Ninguém Entrar na minha frente Me impedir, cara Aí eu começo a matar todo mundo Tá ligado? Nesse vídeo, mano Essa gameplay É mais pra mim Explicar o porquê Eu tava triste E o que aconteceu Porque Cara Eu não Eu não tô conseguindo gravar vlog direito Até agora Tipo, eu tenho vergonha de gravar vlog E ficar explicando as coisas Porque eu me acho muito feio Tá ligado? Um asiático Se explicando É uma coisa inacreditável, velho E mano Eu queria agradecer a todos vocês Que se inscreveram no canal A nossa família Tá quase Chegando a 400 inscritos, galera E uma coisa que eu digo, mano Esse canal Não é só meu Esse canal é nosso, mano Porque graças a vocês Que o canal tá crescendo Graças a vocês Que existe esse canal, cara Se não fosse vocês Esse canal nem ia existir, cara Sério Eu agradeço Quase todos os dias, cara Toda vez que eu levanto Eu penso Porra Graças a Vocês Que o canal tá crescendo Graças a vocês Que o canal existe, mano Uma coisa que eu tenho pra dizer São que vocês são foda E a gente se tornou uma família, mano Porque Vocês me apoiam Eu apoio vocês Eu vi muitos inscritos Me mandando mensagem Cara Como que você faz Pra jogar tão bem? Cara Você pegou o mestre Você é muito bom Mano Eu escutei muito isso E eu sempre respondi A mesma coisa, cara Pra eles Quer dizer Pra vocês Cara Não desiste dos seus sonhos Eu sei que é difícil, mano Eu sei que uma hora Você vai desanimar Porque é muito difícil, cara Mas se não fosse difícil Qual seria a graça De você conquistar aquilo? E Os caras falavam Cara Você é muito bom Você nem precisa treinar, cara Você só joga E mata todo mundo Mano Eu treino todo dia, cara Todo dia Sem descanso Sem reclamação Sem desânimo, cara Eu treino todo dia E mesmo assim Eu me acho ruim Porque Se eu machasse bom, cara Eu nunca ia chegar no meu máximo E toda vez que eu chego no meu máximo Eu me esforço pra passar dos meus limites Porque O ser humano, cara É uma criatura inacreditável Ele sempre quer passar dos seus limites, mano Sempre, sempre, sempre Você sempre busca o melhor Sempre quer ultrapassar as barreiras E eu, mano Eu nunca desisto disso Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, mano Eu só consigo tirar essa coisa da minha cabeça Quando eu consigo, mano Todo mundo tá de prova, cara Se eu quero uma coisa, eu consigo, mano Porque A pessoa, quando ela quer uma coisa, cara O ser humano Quando ele quer uma coisa Nada impede ele, cara Nada, nada, nada Ele faz as coisas mais inacreditáveis que existem, mano Se você quer uma coisa, mano Não desiste, cara Eu sei que muitos vão te criticar Vai chegar uma hora que você não consegue mais Vai chegar aquela hora, cara Que você vai Porra Por que que eu tô fazendo isso, mano Eu sei que eu não vou conseguir Eu sou fraco Mano Essa hora chega pra todo mundo Até pros mais fortes, cara Eu Sempre fui fraco Sempre se passou essas coisas na minha cabeça Mas aí eu lembrava Pô, tem gente acreditando em mim Eu não vou desistir E se você acha que Ah, ninguém acredita em mim, Kim Por que que eu vou continuar lutando Se ninguém acredita em mim Você tá errado, cara Eu acredito em você Eu Vou tá do seu lado te apoiando, cara Mesmo que todos virem as costas pra você Eu vou tá acreditando em você, mano Porque eu sei do seu potencial, mano Seu máximo Eles podem até não acreditar Mas eu acredito, cara Eu vou tá aqui te apoiando Mano Só chegar em mim e falar Mano Eu preciso conversar, cara Eu tô muito desanimado Eu acho que eu não vou conseguir fazer essas coisas Cara Depois que eu terminar de te xingar Eu vou te dar apoio, mano Por que que eu vou te xingar Porque, mano Desistir é pros fracos, mano E você não é fraco Se você fosse fraco Você não estaria lutando todo dia Pelos seus objetivos, mano Fraco É aquela pessoa Que cai E não levanta Forte É aquela pessoa que cai várias vezes, mano Cai mais de 100 vezes no chão E toda vez que ele cai Ele levanta mais forte Isso É uma pessoa forte, mano Uma pessoa fraca Aquela pessoa que Continua na mesma Fica no chão Não quer levantar, mano Desiste Na primeira caída Isso É uma pessoa fraca E você não é uma pessoa fraca, mano Só por você tá batalhando todos os dias, cara Você é forte Então não vem com essa De Ah, eu sou fraco, mano Você é forte Mano Eu sou muito fraco Eu só pareço forte, cara Porque Eu fico treinando todo dia Eu levanto da cama Com aquele pensamento de Porra, eu sou fraco Mas Não Eu sou fraco Mas eu vou levantar dessa cama E vou fazer o que eu tenho pra fazer Porque Eu não Nasci Pra ficar caído no chão, velho Você tem que pensar assim, mano Porque se todo mundo Pensasse Porra Eu sou fraco, velho Na verdade Todo mundo pensa isso Mas se você não superar isso, cara Você nunca vai sair do lugar, mano Eu falo por experiência própria, cara Eu penso todo dia Porra, por que que eu vou levantar dessa cama, mano Ah, por que eu vou fazer tal coisa Ah, por que eu vou fazer aquilo Cara, eu penso isso todo dia, mano Todo dia que eu acordo Eu penso Porra, por que que eu vou fazer isso, cara Melhor ficar deitado na cama e não levantar Mano, eu penso isso todo dia, cara Só que eu levanto Porque eu penso Cara Tem gente que tá acreditando em mim Tem gente que Às vezes me usa como motivação, cara E o meu objetivo É as pessoas olharem pra mim e falar Cara, esse cara me motiva Mano, meu sonho Um dos meus sonhos, tá ligado É ouvir isso, cara Eu tô motivando alguém Esse é o meu sonho, mano E Mesmo se esses sonhos em se realizar, cara Eu vou continuar motivando as pessoas Eu vou motivar mais ainda, mano Porque Hoje em dia As pessoas desistem Por qualquer motivo, cara Isso me deixa puto Tipo, ah Eu tô Eu vou desistir porque eu tô desanimado Ah, eu vou desistir porque Eu torci meu pé Ah, eu vou desistir porque eu sou muito fraco Mano, isso é o que eu mais escutei, velho Eu escutei demais Eu escutei demais E cada vez que eu escutava isso Toda vez que eu escutava isso Eu ficava puto, mano Ai, eu torci meu pé Eu não vou conseguir jogar bola Ah, eu torci meu pulso Eu não vou conseguir levantar peso Mano Eu todo fudido Ia pra academia Todos os dias, cara Todo dia, todo dia Até hoje, mano Que eu parei de fazer academia Eu ainda treino, cara Eu faço flexão abdominal Corro, faço um monte de coisa E eu acordo todo dolorido Todo dia, mano Mas eu não ligo Porque depois vai vir resultado Então se você é assim, mano Não desiste dos seus sonhos, cara E o cara morreu pro gás Galera Uma coisa que eu falo pra vocês Treinem, treinem, treinem Pra vocês não morrerem pro gás, cara Porque morrer pro gás É muito feio, mano E é isso Se curtiu o vídeo Deixa aquele like E valô, família